Olá IPCA, hoje é quinta-feira, dia 27 de fevereiro de 2014. Estamos juntos há 571 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os Salmos 27 e 28. Nesses dois Salmos temos lamentos de Davi e expressões de confiança de Davi no socorro que Deus pode lhe proporcionar. Esses Salmos vão ser lidos hoje, porque estamos estudando um momento da vida de Davi em que ele está de fato em apuros. Absalão, seu filho, procura tirar-lhe o trono e a vida. Então as coisas não estão fáceis para Davi, mas Davi descansa nas promessas de Deus, recebe a disciplina de Deus e se volta para Deus em busca de socorro. Mais uma vez esclarecemos, não sabemos em que momento exato da vida de Davi o Salmo 27 ou o Salmo 28 foram escritos. Mas cremos que a leitura deles neste momento seja apropriada, porque a verdade, a declaração de fé que Davi faz aqui é certamente própria para o momento da vida que ele enfrentava quando fugia do seu filho Absalão. Então o que vemos? No Salmo 27 vemos Davi querendo a presença de Deus enquanto seus inimigos o afligem. Veja que no verso 2 ele diz que malfeitores se sobrevêm para o destruir. No verso 3 um exército se acampa contra ele, estoura contra ele a guerra. Verso 6 inimigos o cercam. E verso 12 seus adversários levantam contra ele falsas testemunhas. Há muita coisa disso naquele momento da vida de Davi em que ele sai de Jerusalém. E a guerra está estourada contra ele e um exército vem para buscá-lo. E tudo isso é contra a própria pessoa de Davi, como nós vemos aqui no verso de número 3. Um exército se acampando contra ele. E isso tem a ver com o pecado que Davi cometeu e é a disciplina de Deus sobre ele. E isso então também faria sentido, por exemplo, com as palavras do verso 9. Não me esconda, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. É Davi voltando-se para Deus e pedindo misericórdia. E o que é que Davi deseja nesse momento? De forma muito semelhante ao que ele diz em belas palavras lá no Salmo 63, Davi não deseja a morte dos seus inimigos, Davi não deseja a restauração do seu palácio, o seu trono de volta, acima de tudo ele quer a presença de Deus. Então ele manifesta a sua fé, diz que não vai ter medo porque Deus é a sua luz, é a sua força. E o que ele pede ao Senhor e o que ele vai buscar? No verso 4, que ele possa morar na casa do Senhor todos os dias da sua vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. A ideia de que o remédio para a adversidade não é o livramento de todos os problemas, mas é a presença de Deus. Nisso Davi é extraordinário. O fato de que ele não deseja uma vida livre de problemas, ele deseja uma vida repleta da companhia do Senhor. É isso o que vai trazer alívio ao seu problema, ao seu coração. Porque ele sabe, como diz o verso 10, que ainda que o seu pai e a sua mãe o desamparem, o Senhor vai acolhê-lo. Ele quer, portanto, aprender o caminho do Senhor e estar na presença do Senhor, como diz o verso 13, para ver a bondade do Senhor e esperar pelo livramento que o Senhor vai dar com o coração fortificado. Isso é muito belo no Salmo 27. E nós temos estudado muitas outras declarações semelhantes de Davi. De alguém que, antes de estar preocupado em perder o trono, está preocupado em perder Deus. Quando Saúl foi alvo da profecia de Samuel de que perderia o reinado, o seu desespero era para recuperar o reinado. Quando Davi foi censurado pelo profeta Samuel, o seu desespero expresso no Salmo 51 era não perder o Espírito Santo. E isso mostra a diferença enorme que temos entre Davi e Saúl. Aqui, Davi, com exércitos ao seu lado, perseguindo a sua vida, ele quer, mais uma vez, a presença de Deus na sua vida. Ele quer a tranquilidade de saber que, ainda que haja milhares de problemas ao seu redor, ele está sendo dirigido, sendo amparado por um Deus que, embora o discipline, não o rejeita. Que lição extraordinária. O Salmo 28 também é um Salmo de súplicas, que começa com súplicas, mas termina com ações de graças. E estamos lendo este Salmo agora porque, daqui a pouco, veremos, neste sábado, lendo 2 Samuel 16, 18, como Deus vai libertar Davi. Embora haja consequências, seu filho Absalão vai morrer e outras coisas vão acontecer, nós veremos que Deus, embora pese a mão sobre Davi, não o rejeita de maneira definitiva. E, então, nós vemos no Salmo 28, Davi clamando, Não sejas surdos para comigo, Senhor, não te cales acerca de mim, ouve a minha voz súplice, não me deixes ser arrastado com os ímpios, pague aos ímpios segundo as suas obras. E, a partir do verso 6, nós vemos Davi exclamando gratidão. Bendito seja o Senhor, porque ele me ouviu. O Senhor é a minha força, o Senhor salvou o seu ungido, Ele salvou o seu povo e abençoou a sua herança para sempre. E nós vamos, então, no Salmo 28, encontrar não só o pedido de livramento, como também a ação de graças pelo livramento recebido. Coisa que, daqui a pouquinho, estaremos lendo na vida de Davi, quando seguirmos a sua história, a partir do capítulo 16 do 2º Livro de Samuel. O grande ponto que temos trabalhado nesta maratona é que você se esforce por ler estes salmos, não como poesias isoladas de um contexto histórico. Que você procure enxergar um homem de carne e osso, com uma história, com filhos, com pecados, com problemas, com virtudes, por trás destas linhas. Procure entender em que contexto de luta, de sofrimento, de disciplina de Deus e de tantas outras coisas, ele escreveu o que escreveu, para que estes poemas inspirados brilhem diante dos seus olhos. Mais uma vez reforçamos, algumas vezes tem chance de você saber quando foi que o Salmo foi escrito, porque há um título nele que o identifica. Não é o caso do Salmo 27, do Salmo 28. Mas temos que admitir, leíamos a vida de Davi e nós veremos que aquilo que ele pede a Deus nestes dois Salmos, aquilo que ele diz ao Senhor, é, sim, bastante compatível com sua história e poderia se encaixar neste momento que ele atravessa, quando foge do seu filho Absalão. É o que temos a dizer para ajudar você a compreender estes dois Salmos e esperamos que, como se deu com Davi, seja com a sua vida. Que no meio da aflição, no meio das lutas, você se volte para o Senhor, disposto a enfrentar o que for, desde que Deus esteja com você e seja o seu auxílio. Que o seu maior receio seja perder o favor, a bênção, a aprovação de Deus e que você possa passar pelas lutas confiando e desde já antecipando a sua gratidão, sabendo que Deus haverá de livrar você, como de fato ele livrou Davi. Que essa verdade te abençoe, que você tenha um dia maravilhoso. Deus te abençoe no dia de hoje. Boa leitura, bom estudo para você. A gente se encontra aqui amanhã, se Deus nos permitir. Até lá.